Olá, gente! Eu sou Maria Paulino e estou aqui hoje para mostrar para vocês como eu fiz essa florzinha aqui, pequenininha, que serve para a gente enfeitar a nossa casa. Onde a gente achar melhor colocar, a gente coloca. Vamos usar os materiais para fazer a nossa florzinha. Palito de churrasco, claro, guardanapo, guardanapo de papel. Tesoura, papel crepom ou essa fita floral, tintas, cola, água, um pouquinho de água, pincel. E um recipientezinho para colocar a cola. Eu acredito que é só isso mesmo. No passo a passo, se tinha faltado alguma coisa, a gente coloca. Eu fiz o seguinte, peguei o guardanapo de papel. O lado, a gente escolhe o lado que a gente quiser. Minha tesoura. Eu não medi, fiz a olho mesmo. Peguei o guardanapo e comecei a fazer isso. Parei. Não é obrigado ficar bem certinho, não. Depois a gente vai ajeitando com a tesoura. Dá para fazer mais de uma florzinha. Depende do tamanho que a gente queira. E assim, a gente vai cortando até chegar ao final. Se quiser, faz ela com o papel todo, se não, faz só um pedaço. Eu fiz assim. Peguei a cola. Coloquei no lavazinho um pouquinho de cola. Porque eu tenho dificuldade de fazer sem a cola, porque se solta. Eu peguei o palito e eu parti o meio, o palito. Mas depende também do que a pessoa queira. Mas eu quis fazer pequenininha. Então eu peguei o palito. Fiz isso. Peguei um pincel. Coloquei um pouquinho de cola, assim, no pincel e no palito. Peguei o papel. Pode começar de qualquer lado. Eu preferi esse lado aqui. Acredito que vai ficar do mesmo jeito. Então, olha, eu fui enrolando. Eu já disse, fica a critério da pessoa. Se quiser esse ladinho mais, assim, olha. Ele tem umas nervurazinhas para cima. Se quiser, fica para baixo. Então, fica a critério de cada pessoa. Eu vou fazer essa desse jeito mesmo. Comecei. Vai enrolando aqui, ó. Vai enrolando e vai fazendo uma preguinha. Vai enrolando. Vai fazendo uma preguinha. No começo, fica assim mesmo. A gente vai dando, depois vai dando o formato da flor. Enrolando e fazendo isso, ó. Enrola. Prenda, enrola. Prenda de novo aqui, enrola. Então, eu agora vou passar um pouquinho de cola. Mas, se você preferir não passar também e até o fim, pode. Eu vou colocar porque, como eu disse, eu tenho dificuldade e solto da minha mão. Faz e enrola. Fazendo e enrolando. Vai prendendo aqui. Eu vejo que já vai ficando parecida, né? Com a florzinha. Prende. Vai ajeitando aqui. Essas ladinhas aqui, depois a gente tira. Se quiser também. Mas, se quiser que fique assim também, não tem problema não. Faz e enrola. Faz sempre fazendo uma preguinha assim. E vai formando até o tamanho que você queira. Vai de novo. Faz uma preguinha aqui, ó. Eu faço assim. Pode fazer pra trás, eu prefiro fazer na frente. Faz aqui. Segura. Enrola. E vai ajeitando. Já tá parecido. O tamanho que a gente queira. Eu fiz, ó. Eu fiz desse tamanho e fiz também maior. Depois eu vou mostrar. Vai de novo. Pega aqui. Enrola. Pega novamente. Enrola. Faz a preguinha. Enrola. Eu vou passar novamente um pouquinho de cola. Não é muita não. Um pouquinho só. Só pra prender, ó. Já pode fazer até assim aqui, ó. Já bota aqui, ó. Já enrola. Vai prendendo. Vai juntando aqui atrás. Depois eu vou mostrar como fica aqui. Prendendo. Enrolando, ó. Aqui atrás, ó. Eu acho bonitinha essas florzinhas bem pequenininhas. Aí enrola. Depois, a gente pode fazer isso, ó. Fica a critério. Se você quiser maiorzinha do que essa, você continua. Se não, se você quiser parar aqui, essa aqui eu vou deixar desse tamanzinho, só pequenininho, pra você ver que, gente, vocês verem que a gente pode fazer o tamanho que queira, né? Ó. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de cola. Aqui, um pouquinho de cola. Prenda aqui embaixo. Ó. Prenda aqui. Como é que eu vou fazer essa aqui? Vou mostrar pra você. Um momento. Tá parecido, já? Vou fazer o seguinte. Vou pegar papel crepom. Aí, pego papel crepom. A gente faz da largura que a gente queira. Eu faço isso, ó. Já tem até ali cortado, mas vou mostrar como é que eu faço. Aqui, o tamanzinho que eu queria, se é dessa largura ou dessa. É a minha crepeira. Então, eu pego aqui o esouro, a gente que tá aqui, ó. Faço isso. Desenrolo. Para enrolar. E a folha, a folhinha, pode fazer de EVA. Ou, pode fazer também de papel crepom. Cada um tem a sua maneira de fazer a folhinha. Eu faço assim. Corpo aqui. E assim. E assim eu vou fazer, eu faço as folhinhas. E você faz da sua maneira. É, separa aqui. Então, eu pego o papel. Não precisa também estar bem certinho. E pego cola novamente. Eu pego com o pincel para não coisar os dedos. Aí, passo bem aqui no pezinho. E aí, pego o meu papelzinho. Faço isso. Prendo aqui. E vou girando. Apertando. Às vezes escorrega, mas a gente tem paciência que dá certo. Aí, depois vai só ajeitando, ó. Puxando. Quebrou, mas não tem problema. Geralmente isso acontece. Vou botar mais um pouquinho de cola. Aqui. Enrolo. Aí, vou começar de novo. Pego um pedacinho de papel aqui. É porque eu acostumada com a fita, eu estico. Aí, não quebra. Então, ó. Vai embora. Chega aqui. Corto. Passo novamente um pouquinho de cola. Pega assim. E pego uma folhinha do tamanho que eu queira. Eu faço dessa maneira. Pode colocar uma ou duas. Ou tanto que quiser. Ou não colocar também nenhuma. Faço isso. Aqui, ó. Dou um jeitinho aqui, ó. Já coloco assim a folhinha. Pego a tesoura. E dou um jeitinho aqui, só. Papelzinho. Botei cola ali. Mais, então, o papelzinho ficou. Uma folhinha. Se eu quiser, eu posso colocar outro. Do outro lado. Um pouquinho de cola. Aí, veio aqui do outro lado. Ó. E fecho. Ele ficou seco louco, pra não rasgar. Fácilzinho de fazer. Um jeitinho aqui, ó. É mimózinho. O que que eu faço? Eu posso deixar assim. Eu posso deixar assim. Ou eu posso fazer isso. Deixar mais pequenininha. Porque eu, sinceramente, eu acho bonito. Me pequenininha. Parece um botãozinho, assim. Pego tinta. A cor que eu quiser. Eu vou fazer essa daqui. A marca. É tinta pra tecido. Você usa. Aí, a marca que você queira. Vou pegar uma vermelhinha também. Agito. Faço isso. Pego meu pincel. Aqui tem outro pincel. O da cola. Está aqui. Aliás, eu sujei os dois. Mas eu vou fazer isso. Vou hidratar o pincel. Na água. Eu não sei nem se é esse nome que dá. Hidratar. Eu sei que eu tô dizendo assim. Não sei o nome que dá, não. Viu? Vou mergulhar aqui o pincel na água. Faço isso. Tirar o excesso da água. Aí, eu vou nessa tinta. Deixa eu ver que cor é essa aqui. É amarelo ouro. Mas pode ser qualquer outra cor que eu sei queira. Aí, eu faço isso, ó. Tiro o excesso. Pra não rasgar a folhinha, eu venho aqui, ó. Faço bem aqui embaixo, ó. Tentando fazer um centrinho nela aqui, ó. Pode ser muito, pode ser pouca. Pode ser da maneira que você queira. O gosto é seu. Já dá pra ver. Aí, eu venho novamente aqui na água, pra tirar esse excesso de tinta. Aí, eu venho aqui no pano, seco. Aí, eu posso escolher a cor que eu queira. Ou vermelho, ou violeta. A cor que eu queira. Rosa. Qualquer uma cor. Vou fazer essa com... É... Vou fazer com vermelho. Eu vou... Eu faço isso. Vou aqui, tiro o excesso de novo. Porque se ficar muito, vai rasgar... O guardanapo, né? Vai rasgar o papel. Aí, eu vou e faço isso. Vou dar umas pinceladazinhas. Não é obrigado a ser certinho, não. Não vou encharcar, não. Mas, eu faço da maneira que é assim. Olha como tá ficando bonitinha. Pelo menos, eu tô achando bonitinha. O que que eu faço agora? Eu posso deixar assim. Ou eu posso ainda fazer isso, ó. Cortando bem e levezinho assim, ó. Pra ficar mais abertinha. Mas, pode deixar a tabela fechadinha. Se quiser. Porque... É... Cada um tem o seu gosto. Ele vai ficar assim, ela vai abrindo, ó. Entendeu? Aí, vai de novo, ó. Da maneira que eu queira que ela fique. Se eu quiser ela mais aberta, eu abro mais. Beleza? Olha como tá bonitinha. E aí... Essa aqui é pequenininha. Você vê, no guardanapo, ainda sobrou. Eu acho que foi esse daqui que sobrou. As florzinhas, né? Que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. E se inscrevam no nosso canal. tiltta algum tempo eu não vou acompanhar. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL